E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Funha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Funha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1,000 dólares você ganha 1,500, então 50% do valor depositado e ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você depois, por exemplo, 20 dólares você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estamos mais um dia aqui no CSGO.net, estamos com 300 dólares e hoje viemos fazer um vídeo aqui, cara. É, vamos aqui. Eita, começamos com azar, cara. Duas a cada isso daí não, velho. Agora vai ter que vir uma Blaze, uma Firecept, uma faca para recuperar o que a gente perdeu, velho. Opa, uma faca não. A faca. Que isso, cara? Uma boioneta Doppler, mano. 252 dólares. Tá. Começamos com 300, estamos no Profit, então temos 360. Beleza, pessoal, vou ficar com essa boioneta aqui no inventário, cara. Provavelmente eu posso tirar ela. Eu vou pensar se eu vou tirar ela e vamos fazer um contrato com todo o resto aqui. 90 dólares. Contratinho de 90 dólares e veio para a gente. Mano, eu ganhei uma nova de 200 reais, cara. Que? Eu ganhei uma fucking nova de 200 reais, cara. Não creio, velho. Não creio que eu ganha uma nova de 200 reais, velho. Não creio nisso. Vamos abrir mais caixas aqui, velho. Mas eu perdi. É, perdi uma grana. Perdi uma grana nesse contrato ali. Mas ganhei uma nova de 200 reais. Não faz sentido nenhum. Eita, para, 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 para. Nossa, se parasse era God, mano. Ah, não foi tão ruim, não. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Nossa, você tem uma mão esquerda. pergunta que eu amo por você. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então, velho, então, pegamos uma P90 com... Mano, o que que tá acontecendo hoje, cara? Cara, eu tô sem palavras, sinceramente, a gente ficou uma nova de 50 reais, dólar, cara. Mano, a gente pegou uma nova de 200 reais, cara. Mano, eu vou vender isso daqui, velho. Vou vender isso daqui. Vou vender isso daqui. Não tem porquê, velho, ficar com uma nova... Mano, quem que vai ter uma nova de 200 reais, uma coisa feia dessa? Mano, eu não pagaria 20 centavos nessa nova, cara. Sem brincadeira mesmo, eu não pagaria 20 centavos. A nova de Upper Beach de 10 dólares é mais bonita, cara. É um bilhão de vezes mais bonita, cara. Comenta aí, você teria essa nova de 50 dólares se tivesse que pagar 50 dólares? Nunca, velho. Acho que nunca. Bom, podia pegar uma faquinha aqui, mano. Mas eu tô com o Farmed. Mano, eu fiquei sem palavras nesse vídeo, mano. Uma nova de 50 dólares, cara. Que porra é essa, mano? Que? 79 centavos e 33 dólares. Nem ferrando, mano. Nem ferrando. Mais um contratinho, 59 dólares. Ó, Shurlway de 62, não é tão ruim, cara. Vou falar que não é tão ruim. Vamos abrir aqui quatro caixas do Saulo. Podia vir pra gente aqui uma baioneta Marble Fade, uma Butterfly. Uma luvinha. Uma Call of Serpent. Meu Deus, Saulo. Meu Deus. A caixa do Saulo. Meu amigo. Ó, deu uma recuperada agora, mas... Cara do céu. O que que deu na caixa do Saulo? Que isso, cara? Abri quatro spinner. Não tem um novo jeito. 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 Porque você tá todo errado. Pode, pode Veio bem cara Acho que eu nunca tinha tirado uma M4 de 30 dólares Nessa caixa aqui não, velho Mano, hoje tá estranho Hoje tá estranho Eu tô tirando umas skin nada a ver cara, tá ligado? Tá bom, é profit Mas Eu queria tirar umas skin top, velho Hoje eu vim aqui pra tirar umas skin top Eu tô pensando muito em tirar essa faca aí Pra vender e comprar o brinde do amigo 30 Que vai sair já já aí Né? Vamos ver 2,95 4,36 4 4 4,2 21 37 7 Tá meio lagadão Tá 200 pessoas aqui, ó Mano, 2,29 Bora lá 2,29 Cadê, cadê, cadê? Ué, me perdi aqui Tá, quantos que temos aqui? Temos quantos? Mais um contratão de 70 dólares Estamos recuperando A gente perdeu, agora tá recuperando E agora a gente perdeu de novo Ai, velho Meu Deus do céu, cara Opa, tiraram uma alface moda aqui na Sahar Nem ferrando, cara Ai, ai, ai Tá com o nariz virado pra lua, né, velho Tá com o nariz virado pra lua Sem dúvida Que isso? Eu tava olhando pro segundo monitor Que? Eu tava olhando pro segundo monitor, cara Mano, vamos abrir mais tudo isso aqui, velho Eu não devia ter vendido, cara Foi muito profit, mas Eu tava olhando pro segundo monitor ali, velho Ver se tava certinho o áudio, cara Ó, nova Bloodsport É Ó, nova 9,92m, 7,29m, uma rápida, não deu ruim, 2,63m 1,奇麗幻os 2,63m, 1 ,326m, ainda 326m com uma faca, perdemos um pouco, recuperamos um pouco Eu não devia ter vendido as duas AK A gente ia ter 370, 380 Então eu vendi as AK e perdi uma AK Praticamente, ó Ih, recuperamos, pegamos uma luva Que isso? Que isso? Pode Uma luva azul e uma faca azul, cara Kit Blue Ganhamos o Kit Blue nesse vídeo aqui, velho Não é melhor da luva, não é melhor da luva É uma luvinha bem Feia Mas é um Kit Blue, cara Kit Blue Fazer o que, né? Budozer paga Ah, mano GG, GG Guys, vou terminar por aqui, mano Quem gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva E, mano, nós terminamos hoje com uma baioneta Doppler Uma luva Driver Gloves Lunar Wave E uma USP New North Então é isso, quem gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva Até a próxima e fui Um abraço a todos e tamo junto